Tu és magnífico, tu és digno de louvor, de adoração, de exaltação e é a razão de nós estarmos aqui para apresentarmos a Ti, Senhor, o verdadeiro louvor pela salvação, pelo alcance da nossa alma, pelo poder do sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador que purificou os nossos lábios, as nossas vidas e nos deu novo canto e nós estamos te louvando, te adorando e eu quero apresentar esta mocidade neste campo e pedir que o Senhor tome nas suas mãos cada um destes jovens, Pai para que eles nunca esqueçam que eles estão debaixo da Tua potente mão e que eles iam permanecer guardados e protegidos e sempre reconhecendo que a toda honra e toda glória pertence a Ti e que eles permaneçam fiéis como verdadeiros jovens adoradores fazendo a diferença dentro deste mundo de corrupção, de miséria e de desgraça mas através do louvor destes jovens, meu Deus, eles venham contemplar vidas sendo curadas vidas te aceitando como Salvador porque é um louvor verdadeiro, uma mensagem que vem ao encontro da necessidade na alma e no coração do ouvinte Senhor, nós o consagramos a estes jovens para um verdadeiro louvor para estarem sempre apresentando a Ti, Senhor e que eles sejam abençoados em cada uma das suas congregações que venham honrar, Senhor Lida, que venham honrar o dirigente e que sejam fiéis e tementes a Ti para que ele seja um instrumento vivo nas Tuas mãos, na Tua casa meu Deus, abençoe o Anderson, a Sua esposa e que assim, Deus, eles sejam sempre destimidos, valentes, corajosos para assim dar o melhor para Ti, no louvor e na adoração pois nós o abençoamos, meu Deus, estas fardas que eles venham usar, Senhor, com uma total alegria e gozo do coração para qualquer convite que forem, eles sejam, Senhor uma bênção nas Tuas mãos para apresentar o louvor a Ti e que eles permaneçam no temor, na fidelidade do Teu Santo Nome que serve de todo o coração e honrando o Senhor enquanto aqui viver nós o abençoamos, nós o consagramos para a glória e honra do nome de Jesus vamos ouvir o louvor agora Deus e Deus, abençoe o Senhor Deus, abençoe o Senhor Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluia. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aleluia, glória a Deus Aleluia Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Pra que me falaram de um lugar Onde o rei dos níveis está A reina onde todo poderoso está Sentado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo eu irei cantar Quando eu passar Busco nós Celestinas Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais morrer Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais morrer Aleluia Hoje eu sei Que esse lugar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza É o que não falta E coroa Até teremos Ali Cantaremos Somos anjos Voaremos O arcanjo Oh, 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 oh Que livres Viveremos Oh, oh, oh E pra sempre Não tiremos Oh, oh, oh Santo, santo eu irei Cantar Quando eu passar Os portões celestiais Como os anjos Para sempre estarei Vejo um tiro Bem ao lado O meu rei Dota o juízo Em adoração Em louvor Em sempre Que nunca vai voltar Em adoração Em louvor Em sempre Que nunca vai voltar Em adoração Em louvor Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus O rei da glória Se despiu da majestade Se assentou com pecadores Nenhum brilho ou trono revelou Quem saberia Que seus olhos viram o universo Sendo feito Quem acreditaria Que o seu cedro já regeu o tempo Um homem tão simples Sem ter lugar onde repousar Na estrevaria Não é o melhor lugar Pra estrear Quem notaria Que sua voz chamou o mundo A existência E aquelas mãos Moldou o homem A sua semelhança Como o poder O mundo foi levado ao matador Não tinha glória Seu coração rato O Deus rasgou Ficou calado Mas se não Todas as nossas culpas Só tinha chances Que o cavalo não reclamou Foi mal tratado Iluminado Correio de Deus Mas se não Mas se não Que ela perde E tira o pecado É pela eternidade E sua glória em mim Mas como o leão O leão nos virá E todo olho o verá Embora o machado Ele vem Sobre as nuvens Ele vem Ele é o leão E o poder O mal foi vencido O céu cantou Onde está a morte A tal vitória O poder O pai morto Mas o leão Ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Quando o poder O mundo foi levado Ao matador Onde agora Seu coração O que passou Ele ficou calado Assinou Todas as nossas culpas Não tinha manchas O cavalo Não reclamou Foi mal tratado E humilhado O poder O de Deus Mas foi fiel Até o fim Que tira o pecado Do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão Onde está o pecado E o outro Moro O pecado O pecado Ele vem Sobre as cruz Ele vem Ele é o leão E o poder O mal foi vencido O céu cantou Onde está a morte A tal vitória O poder O poder O poder Mas o meu ressuscitou Ele ressuscitou É como eu, o velho rei da eternidade Com conta que dá, eu sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor, libertador e salvador A ósia é lena, palavra viva é o bom pastor Jeová Nissim, Jeová Rafa, Jeová Shalom Deus Adonai, Kadoshiel, Elion Jeová Jiré, o Elo e o Zé Shadai É o Shadai, com toda glória eu adorai Eu não noel, o velho rei da eternidade Com conta que dá, eu sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor, libertador e salvador A ósia é lena, palavra viva é o bom pastor Jeová Nissim, Jeová Rafa, Jeová Shalom Deus Adonai, Kadoshiel, Elion Jeová Jiré, o Elo e o Zé Shadai Na Baixão, o povo agora eu adorai Mas como é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E todo homem o verá E clare a maixão do rei, ele vem Sobre as ruas, ele vem Ele é o leão, o rei do morreiro O mal foi vestido, o céu tocou Onde está a maixão do rei, ele vem Ele é o Senhor, o Senhor, o Senhor Mas o real ressuscitou Ele ressuscitou Ele é o leão, o Senhor, o Senhor Ele é o leão Amém Amém